Na hora de cuidar da saúde, experiência é fundamental. Isto a Policlínica Santo Antônio tem de sobra. A experiência do médico Dr. Antônio Petronilo, que há 34 anos trabalha salvando vidas e é membro do Conselho Brasileiro de Cirurgiões desde 1982. Na Policlínica Santo Antônio, você também encontra a certeza de um bom atendimento e equipamentos modernos, que auxiliam no tratamento e prevenção de doenças. Policlínica Santo Antônio. Experiência e modernidade é serviço de sua saúde. A paixão por motos é o que move pessoas a levarem a vida, passeando e viajando sobre duas rodas. A esses apaixonados se dá o nome de motociclista. Eles têm estilo próprio e são loucos por estradas e aventuras. Amigos se unem e formam os motoclubes. Daí, partem as ideias de viagens e surge a emoção de pegar a estrada e conhecer novos lugares, em busca de aventura e de descontração. Andar de moto com destino definido ou até mesmo sem rumo algum, descobrir paisagens e apreciar as belezas das cidades. Esses são os passatempos preferidos dos integrantes de motoclubes. A nossa vida de motociclista é o seguinte, a gente viaja para encontros de moto, eventos de confraternização entre amigos do norte-rio-grandense e de todo o Brasil, de outros estados. Nós viajamos para o Pernambuco, Piauí, Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, mesmo Paraíba. A nossa vida é viajar para rever os amigos e se confraternizar com eles. Há quem diga que há diferença entre motociclistas e motoqueiros. Mas, na verdade, há muito em comum entre os dois. A paixão por andar de moto é o principal. Na realidade, existe essa divergência, mas eu acho que é a mesma coisa. O pessoal tem a impressão de motoqueiro como aquele cara que vive de ganhar cê ou ganha pão em cima de uma moto. Mas é a mesma coisa, isso aí pode olhar no dicionário, que tanto faz motoqueiro como motociclista. A emoção de viajar em cima de rodas e visitar pontos turísticos se transforma em prazer. É uma forma também de diversão que, somada à aventura, resulta em amor pelo motociclismo. E estes momentos, juntos aos amigos e a essa paixão, merecem ser lembrados. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma